Isso é a farra da gordinha Perdi você, não tente entender Ainda te amo Perdi você, não tente entender Ainda te amo Perdi você, sem razão, sem querer E isso é a farra da gordinha Hoje eu sinto tanto não ter você E nem o tempo desde eu te esquecer Pra que chorar se você nunca vem Perdi você, não tente entender Ainda te amo Perdi você, não tente entender Ainda te amo Perdi você, sem razão, sem querer E isso é a farra da gordinha E isso é a farra da gordinha Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, você segue Drama de sucesso, mundo particular Solo de guitarras, não vou me contestar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, você é sério Drama de sucesso, mundo particular Solos de guitarras, não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é o teu reflope total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada Sabe a um fosse, você por mim mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor E se a barra da gordinha Cantando o amor Valquíris Carlin A gordinha luxo do Brasil Vem gordinha luxo Hoje eu tive medo De acordar num sonho lindo Garantir, reter, guardar Essa esperança Ando em paraísos Descaminho os precipícios Ao seu lado eu vejo que ainda sou Uma criança Sensível demais Eu sou alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Fala da gordinha Quando vem a tona O amor que está por dentro Sano por teu nome em transmissão De pensamento Longe da sua casa Longe da sua casa Vejo a luz do quarto acesa Não tem nada Quanto vaza Que segure essa represa Sensível demais Eu sou alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou Você me deixou E agora Como dominar as emoções Barra da portinha Hoje eu tive medo De acordar num sonho lindo Garantir 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 E você guardar Essa esperança Ando em paraísos Desde caminhos Precipícios Ao seu lado eu vejo Que ainda sou Uma criança Sensível demais Eu sou alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Barra da portinha Falando de amor Oi papai Show! Isso é a farra da gordinha Cantando amor Dia frio Um bom lugar pra ler o livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade Eu incidi E o pensamento lá em você E tudo me divide Longe da felicidade Todas as suas luzes Te desejo como ao ar Mais que tudo És manhã na natureza Nas flores Mesmo por toda a riqueza Dos sheikis arabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz Que me trará você E tudo nascerá mais belo Verde faz azul Com o amarelo Belo como todas as cores Para enfeitar amores Gris E tudo nascerá mais belo Verde faz azul Com o amarelo Belo como todas as cores Para enfeitar amores Gris Ê, 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 nó, não, 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 não Isso é ferro, tá curtinha? Que atração Vem, curtinha, luxo Um dia, um dia, um bom lugar pra ler o livro E o pensamento lá em você, eu sem você não vivo Um dia triste, toda fragilidade cedir E o pensamento lá em você, e tudo me dividir Eu sou o corpo da riqueza, dos cheques árabes Não te esquecerei um dia, nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo, verde, paz, azul com amarelo Belo com todas as cores, para enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo, verde, paz, azul com amarelo Belo com todas as cores, para enfeitar amores gris Barra da gordinha Sucesso pra se apaixonar Vem com a gordinha, luxo Show, show, vem Vem com a gordinha, luxo Barra da gordinha Ela une todas as coisas, como poderia explicar Sem mistério de rio, com a transparência de um mar Ela une todas as coisas, quantos elementos vão lá Sentindo o fundo de água, com toda a leveza do ar Ela está em todas as coisas, até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair, e ela não está Talvez ela saiba de cor, tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar, ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar, com o meu olhar Ela só precisa existir, pra me completar Ela une o mar, com o meu olhar Ela só precisa existir, pra me completar Ela une as quatro estações, um, dois caminhos, um só Se me vejo perdido, une amigos ao meu redor Ela está em todas as coisas, até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair, e ela não está Talvez ela saiba de cor, tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar, ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar, com o meu olhar Ela só precisa existir, pra me completar Ela une o mar, com o meu olhar Ela só precisa existir, pra me completar Ela une o mar, com o meu olhar Ela só precisa existir, pra me completar Ela une o mar, com o meu olhar Ela só precisa existir, pra me completar A barra da gordinha A barra da gordinha E as do céu é rio pra você sentir Não queria estar lei A gordinha é o luxo do Brasil Eu lembro que te vi caminhar Já vi um brilho no olhar E junto com um sorriso seu O teu olhar vem de contra o meu O meu dia se fez mais feliz Mesmo sem você perto de mim E mesmo longe de mim Eu fico o tempo todo imaginar O que fazer quando te encontrar Mas se fizer o que vai dizer Será que é capaz de entender Mesmo se não for eu vou tentar Eu vou fazer você me notar Por isso eu vim aqui te dizer Me namora Mas quando sai eu sei que você chora E fica em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora A rádio já vem e me namora Eu quero dar vazão ao sentimento Mostrar que é lindo que eu estudo dentro Beleza essa que eu te canto agora A rádio já vem e me namora Eu lembro que se vi caminhar Já vi um brilho no olhar E junto com um sorriso seu O teu olhar vem de contra o meu E o meu dia se fez mais feliz Mesmo sem você perto de mim E mesmo longe de mim Eu fico o tempo todo imaginar O que fazer quando te encontrar Mas se fizer o que vai dizer Será que é capaz de entender E mesmo se não for eu vou tentar Eu vou fazer você me notar Por isso eu vim aqui Me namora Pois quando eu saio sei que você chora E fica em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora A rádio já vem e me namora Eu quero dar vazão ao sentimento Mostrar que é lindo que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora A rádio já vem e me namora E a pressão é pra cor de almoço Vem, vem pra cor de almoço Eita pressão Isso é a farra da gordinha Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Vem! Chego E sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Teu olhar É forte como água do mar Nem irá Novo sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Dores brancas, paz e manjar Cresça Isso é essa favocubinha Barra da cozinha Cresça Cresça Eu não quero que você esqueça, que eu gosto muito de você Chego e sinto o gosto do teu beijo, é muito mais do que desejo E dá vontade de ficar, teu olhar é forte como a água do mar Vem me dar novo sentido pra viver, encantar a noite Quero ser feliz também, navegar nas águas do teu mar Deseja para tudo que vem, flores brancas fazer manjar E a sucesso, só queria estar lei e a farra da gordinha Uau! Isso é a farra da gordinha, saiu por aí juntando flor com flor Só pra te mostrar o que a vida fez com todo amor Só pra ti Só pra ti Só pra ti Uau! Saiu por aí juntando flor com flor Só pra te lembrar o que a natureza tentou imitar Só pra ti Só pra ti Só pra ti E se eu quiser dizer E se eu quiser dizer que o universo é feito pra você Só pra você E se eu quiser dizer que o universo inteiro mora em você Só pra você Só pra ti Só pra ti Só pra ti E se eu quiser dizer que o universo é feito pra você Só pra você E se eu quiser dizer que o universo inteiro mora em você Só pra você Assim como eu E se eu quiser dizer que o universo é feito pra você Só pra você E se eu quiser dizer que o universo inteiro mora em você Só pra você E se eu quiser dizer que o universo é feito pra você Só pra você Assim como eu Isso é a farra da gordinha Cantando amor Isso é a farra da gordinha Refração Tire esses olhos de mim Se você não sabe Se sabe Fica nessa indecisão Bagoando o coração De quem ama e não perde a ilusão Você Você Nunca percebeu Nunca percebeu Que o amor é mais Procura Eu não vou Eu não vou Eu me sinto Eu me sinto tão carente sozinha Procurando alguém para amar Se você Se você quiser voltar Se você quiser voltar Não precisa nem ligar Vem depressa Estou no mesmo lugar Você Você Nunca percebeu Você Que o amor é mais Que um simples prazer E ter vontade de dar E se entregar E se entregar bem muito mais E de tudo ser capaz Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou não Não vou Eu não vou não Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou não Não vou Eu não vou não Isso é Farra da Gordinha Farra da Gordinha E é sucesso que marcou a nossa história Vem! Oh baby Dance, dance, dance Remexindo assim Não pare, pare, pare Com seu jeitinho Sexy, sexy, sexy O meu ouvido Fala-me, fala-me, fala-me Mas eu sei que você sabe Que o amor não cabe Pode estragar Vou parar Te quero demais Remexindo assim Não pare, pare, pare Com seu jeitinho Sexy, sexy, sexy No meu ouvido Fala-me, fala-me, fala-me Fala-me, fala-me Dance, dance, dance Remexindo assim Não pare, pare, pare Com seu jeitinho Sexy, sexy, sexy Sexy, sexy No meu ouvido Fala-me, fala-me, fala-me Fala-me, fala-me Eu preciso de amor Eu preciso de amor Eu preciso de amor Mas eu sei que você sabe Que o amor não cabe Pode estragar Comparar Te quero demais Te quero demais Remexindo assim Não pare, pare, pare Com seu jeitinho Sexy, 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 sexy No meu ouvido Fala-me, fala-me, fala-me Dance, dance, dance Remexindo assim Não pare, pare, pare Com seu jeitinho Sexy, 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 sexy No meu ouvido Fala-me, fala-me, fala-me Mas eu sei que você sabe Que outro amor não cabe Pode estragar, comparar Te quero demais Remexe ainda assim, não pare, pare, pare Com seu jeitinho, sexe, 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 sexe No meu ouvido, fala-me, fala-me, fala-me Dança, dança, dança Remexe ainda assim, não pare, pare, pare Com seu jeitinho, sexe, 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 sexe No meu ouvido, fala-me, fala-me, fala-me Que você não para de perder Que você nem que for me dizer Já não quero saber Já não quero saber E te chamar, vou pra cá de vez E vem dançar comigo, deixa dessa timidez Vou até o fim, vem até o fim Mas eu sei que você sabe Que outro amor não cabe Pode estragar ou parar Te quero demais E mexe ainda assim, não pare, pare, pare Com seu jeitinho, seque-se, seque-se, seque-se No meu ouvido, fala-me, fala-me, fala-me Dança, 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 remeche ainda assim Não pare, pare, pare Com seu jeitinho, seque-se, seque-se, seque-se No meu ouvido, fala-me, fala-me, fala-me Dança, 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 remeche ainda assim Não pare, pare, pare Com seu jeitinho, seque-se, seque-se, seque-se No meu ouvido, fala-me, fala-me, fala-me Fala-me, fala-me, fala-me